Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Conselho de Negócios do BTG Pactual. Eu sou Marcos Boaz, empresário, membro de conselho de nove empresas e, claro, parceiro do BTG. Nos nossos papos aqui eu trago convidados que inspiram, contam suas histórias e, juntos, nós te aconselhamos, dividimos aprendizados, desafios e conquistas e muitos conselhos de negócios. Quem está comigo hoje é a investidora e empreendedora Carol Pfeiffer. É um prazer te receber aqui, Carol. Obrigado pela tua presença. Eu sou muito fã do teu trabalho e eu queria muito que você se apresentasse. Como é que você se define? Poxa, daí você já complicou a história. Bom, primeiro obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar um pouco mais sobre empreendedorismo. Me defino como uma pessoa apaixonada pela vida. Então eu adoro aprender, eu adoro evoluir e, no meio do caminho, a gente ganha dinheiro e a gente fala sobre negócios. Você ainda é muito jovem, mas você começou muito jovem e como é que foi esse desafio de começar uma ideia num segmento do mercado financeiro, sendo mulher, que, para mim, as mulheres dominaram o mundo e devem ser dessa forma, mas você sabe que, às vezes, a gente sofre um certo preconceito no início. Como é que foi? Bom, é curioso que, assim, não tinha nada a ver com bolsa de valores, né? Na verdade, eu ia fazer faculdade de moda, aí eu decidi fazer administração de empresas para a minha futura empresa de moda, não ia falência, então, porque eu via muitas pessoas apanhando na hora de empreender no Brasil, né? A gente nem falava tanto da palavra empreendedorismo. A gente falava sobre ser empresário, sobre montar uma empresa, né? A gente não falava muito sobre empreendedorismo de fato. E eu via que todo mundo que tinha negócio no Brasil apanhava muito, né? E a minha mãe, ela tinha confecção infantil, a minha avó de adulto, Então, eu cresci meio no mundo da moda, e até porque a minha mãe e o meu pai casaram muito cedo. Aí, minha mãe começou a fazer roupa para a minha irmã, porque ela não tinha grana para comprar o que ela tinha de bom gosto. E eu nasci nesse meio. E daí, eu falei, nossa, eu quero montar uma moda teens. E daí, eu decidi fazer uma sessão de empresa. No primeiro ano de faculdade, meu irmão também foi fazer ADM. Ele ia fazer agronomia, medicina, qualquer outra coisa. Vocês são quantos irmãos? Em três, eu tenho uma irmã mais velha, né? Que fez direito, é advogada. Eu brinco que eu QI em casa, é assim. A minha irmã, meu irmão, eu sou a piorzinha. Então, quando todo mundo elogia, eu falo assim, olha, sei que você não conhece meus irmãos. Mas, brincadeiras à parte, né? Eu tinha a minha irmã como referência, né? Muito estudiosa. Meu irmão sempre com muita habilidade em negócios. E daí, ele me apresentou ao mercado financeiro. E eu fiquei, assim, apavorada, para ser sincera. Porque eu vi aquele monte de gráfico. Eu falei, cara, o que é isso? Não tem nada a ver. Eu ia fazer moda. E daí, eu conheci o mercado financeiro. Através do teu irmão, então? Através do meu irmão. E a gente sempre foi muito unido. Porque quando a gente era criança, aí, de novo, né? Assim, é aquele empreendedorismo que você nem sabe que é empreendedorismo. A gente tinha horta de alface. A gente vendia estigadinho. A gente vendia as coisas na rua, né? E sempre em conjunto? Vocês sempre tiveram essa veia de ser sócios? É, eu, meu irmão, meu irmão, a gente sempre foi muito conectado. Mas eu, meu irmão, mais ainda, né? Então, a gente tinha a diferença de dois anos. Meu irmão é três anos e meio, né? De diferença, mas sempre muito conectado. E daí, ele sempre me chamava pras coisas. Eu sempre chamava ele. Então, quando ele conheceu o bolso, foi a mesma coisa. Ele falou, olha, olha isso daqui que eu tô aprendendo. E daí, eu comecei a ver. E eu vi que não era um bicho de sete cabeças, como todo mundo vendia. E eu sempre gostei muito de traduzir, né? Então, dentro da faculdade mesmo, eu ajudava os meus amigos a entender a matéria, né? Então, sempre, assim, tipo, me colocava meio como mentora de algumas coisas, tal. E daí, na bolsa, não foi diferente. Eu falei, pô, por que todo mundo tem medo disso daqui? Não é tão complicado assim. E daí, eu vi que tinha pouca mulher, mas não era um problema pra mim. Porque eu via que também a galera espantava pelo fato de ter uma mulher falando de um mercado que é muito masculino. E eu tinha ele do meu lado, a gente ficou sós, tudo mais. Mas eu ia pra uma reunião, só tinha homem. Ninguém esperava tanto de mim, pra ser muito sincera. E você aprendeu mais na prática? Tudo na prática, na verdade. E, assim, de fato, testando o mercado. E aí, parece uma velha falando, mas na minha época, né, Marcos? Não tinha simulador, por exemplo. A gente não podia testar o mercado antes. A gente, de fato, abriu uma conta numa corretora, colocava dinheiro. Eu não tinha grana, então tinha cliente. Eu tirei certificação de agente autônomo na primeira turma. Então, quando começou a ser exigido certificação de AI, né? Que é o agente autônomo. Eu e o meu irmão, a gente tirou essa certificação. Então, ou seja, foi muito na prática tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, era um negócio que... Qual era a nossa preocupação? De que fosse simples. Ah, eu entendi isso daqui. Como que eu posso simplificar pra quem tá me escutando, pra quem tá vendo? E daí eu fui me apaixonando por esse mercado. E uma das coisas que eu me apaixonei é da meritocracia. Então, quando você fala, por exemplo, de preconceito, tudo que a gente vai fazer tem um pré-conceito. É a palavra, né? Então, tipo, não te conheço. Eu posso te julgar pelo jeito que você anda, pelo jeito como você fala, se você é homem ou mulher, porque você veio de uma família muito rica ou muito pobre. Na bolsa não existe isso. Então, o que define uma pessoa de sucesso no mercado financeiro? A última linha. Ou seja, o resultado, o lucro. Então, eu fui me apaixonando por esse mercado. Aí não tem como ser diferente. Você fala, cara, eu quero falar pra todo mundo. Porque esse é um mercado meritocrático e que a gente sabe os desafios de empresa no Brasil. Você tem que ter o network, você tem que ter o contato, você tem que abrir muita porta. E era um mercado que eu encontrei que não precisava disso. Então, era só eu estudar. E daí eu acabei me identificando bastante com isso. E aí você e seu irmão criaram a Pfeiffer Investimentos e viram um grande sucesso. O que você interpreta sendo o diferencial que vocês tiveram pra ter esse sucesso que vocês tiveram? Bom, acho que primeiro de tudo foi escutar o mercado. Foi muito interessante. Porque quando a gente cria o nosso agente autônomo, a ideia legal de falar, eu tinha 17 anos, meu irmão 19 anos. Tipo, dois pivetes. Aí a gente chega no escritório de Campinas, onde a gente começou a estagiar. Você sabe que estagiário de mercado financeiro paga pra trabalhar, né? Porque não ganha nada e ainda paga alimentação, transporte e tudo. E daí a gente apresentou pro dono do escritório, meu irmão até mais ousado do que eu, pro dono do escritório tinha 60 e poucos anos. Pra mudar o gerente do escritório, que tinha 40 e poucos anos, pra falar, olha, esse cara tá fazendo tudo errado, a gente queria falar sobre educacional e o cara não tá falando. Ele não tá ensinando as pessoas. E como que a gente vai mudar o mercado no Brasil? E até quatro anos atrás a gente tinha mais gente na cadeia do que na bolsa? Então, ou seja, ninguém investia quase no mercado financeiro. Como que você vai criar, você vai mostrar pras pessoas que é simples o mercado financeiro se você não tá educando as pessoas? E daí a gente apresentou o projeto pra educar. Aí o dono do escritório falou assim, claro que não. Então, ou seja, vocês não vão mudar nada aqui e tal. E a gente decidiu montar em Sorocaba esse modelo. E daí a gente começou a palestrar. Eu devo estar arrependido. Não, deu muito certo, deu muito certo. Foram brilhantes, a gente por muito tempo cresceu junto com eles. Então, assim, Campinas acabou não dando certo. E a nossa parceria com, na época, na Gradual, a corretora primeira que a gente entrou, deu muito certo. Tanto que quando o Agostinho, que era um fundador, infelizmente já falecido, foi um dos grandes mentores que eu tive no mercado financeiro, mudou pra Semicapital Markets, a primeira coisa que ele fez foi chamar a gente pra ir pra lá. Tipo, olha, vocês montaram um modelo de retail sensacional, eu tô aqui agora, eu queria que vocês viessem também. Então, ou seja, foi sendo trabalhado o que as pessoas queriam aprender. Eu brinco que eu tô rouca até hoje de tanto falar, porque qualquer lugar que me chamavam, eu ia. Então, era café todo final de semana, tinha um espaço café em Sorocaba, porque meu escritório tinha 50 metros quadrados. metade era pra dar palestra, metade era pra gente trabalhar. E a gente tinha que desmontar e montar o escritório toda vez que tinha gente pra falar. E daí eu fazia parceria com outros lugares que eu podia falar. E daí, o que a gente fala hoje, por exemplo, sobre marketing de conteúdo, é o que a gente fazia lá atrás. A gente dava palestra, distribuía cadastro, e daí, no final, se o cara entendeu sobre bolsa de valores, ele virava meu cliente. Literalmente, o que a gente fala hoje sobre funil. O diferencial, além da questão da meritocracia que você colocou, era a forma simples de explicar pra pessoa entender exatamente o que você estava dizendo. Porque sempre, de fato, o mercado financeiro foi muito... É difícil de interpretação. As pessoas sempre tiveram medo porque não entendiam. Exato. E daí que você para pra pensar. Se a pessoa não entende, peraí. Qual é o meu primeiro passo? Falar. Explicar. Explicar pra quem? Eu acho que daí vem uma outra habilidade, que é a gente falar sobre o comunicador. Você está comunicando pra quem? Adianta a gente, por exemplo, fazer aqui um papo e ninguém entender nada do que a gente está falando? A gente está conversando com quem? As pessoas, elas têm que entender. Se elas não estão entendendo o que a gente está falando, a gente não ajudou ninguém. A gente criou um conteúdo totalmente inútil. Então, a preocupação sempre da Pifer e de todas as nossas empresas foi essa. Pô, como que a gente se comunica de uma forma leve? Se as pessoas acham que o mercado financeiro é difícil, é porque elas receberam uma informação equivocada. E era o que eu sentia. Era muito economês, financeiro. Você pegava o jornal, ninguém entendia nada. Até hoje, né? As pessoas assistem jornal nacional e falam assim, cara, o que é aquele monte de número? Está errado. Porque se eu não estou comunicando da maneira correta, como que eu vou fazer com que mais pessoas sejam investidores? Não vou conseguir. Então, sempre o diferencial foi, como que a gente traduz? Como que a gente mostra que no final do dia é comprar barato e vender caro? Que é essa a lógica do mercado. Como tudo na vida. Você quer ter lucro? Você compra o copo por R$10,00 e você vende por R$50,00. É isso. E quando que foi isso? Em tempos, assim, era o quê? Em que ano é esse? Porque em 2003 vocês fazem Atom. É, em 2005 a gente entrou. Em 2005 eu entro na faculdade. Em 2006 a gente monta a Paifeira Investimentos. Então, metade exatamente da minha vida eu estou no mercado financeiro. Estou com 34 anos agora, 17 anos no mercado financeiro. Então, ou seja, desde o meu primeiro ano de faculdade eu conheci essa maravilha, que era esse grande shopping center, que eu brinco, que é o mundo dos investimentos, que é a Bolsa de Valores. E daí a gente começa em 2006, a gente monta a Paifeira Investimentos, depois a gente monta ali a Tuxê, e daí a gente vai comprar entre 2014 e 2015 a antiga Inepar Telecom, o único caso de IPO reverso no Brasil. Então, a gente não abriu capital, a gente comprou uma empresa já listada. A gente montou a WHPH, não me julguem agora, chama Work Hard, Play Hard, porque a gente nunca achou que ia ficar público. A gente monta uma mesa proprietária para operar o nosso dinheiro, só que no meio do caminho a gente compra uma empresa listada. E a gente vê que era um negócio que podia ser maior do que a gente imaginava. E daí a gente transfere para dentro da Inepar Telecom o modelo de negócio da WHPH e funda a Atom. Só que no meio do caminho tem muito perrengue. Como todo empreendedor, a gente teve ali um ano, basicamente, onde a gente não conseguia transferir de fato o nosso negócio, porque teve a questão com Santander, crédito, etc. A gente faz todo um trabalho ali para conseguir transferir para dentro da empresa. Aí 2015 para 2016, que de fato começa o trabalho que a Atom vai executar, que é o modelo de hoje. E the trade, que é curto prazo. É, na verdade, é assim. O que acontece? A gente montou uma mesa proprietária que existem 8 mil empresas nos Estados Unidos que fazem isso e a gente estava fazendo de um jeito meio amador. A gente vai para os Estados Unidos para fazer mais um curso. Eu e meu irmão, a gente fez muitos cursos em Nova York, que é onde mais acontece o mercado financeiro. E daí a gente conhece o modelo de mesa proprietária. Quando a gente conhece esse modelo, a gente percebe que a gente poderia contratar pessoas para operar nosso dinheiro no curto prazo. Porque, vamos lá, no longo prazo, Marcos, a gente não precisa de muita gente. Então eu posso ter 5 gestores, pessoas especializadas em montar carteira. E escolher se vai ser banco, se vai ser varejo, se vai ser educação ou um mix disso para a nossa carteira. Não precisa ficar girando. Quando a gente fala de day trade, e é importante a gente explicar, não é um bicho de sete cabeças, é comprar e vender no mesmo dia. E o brasileiro é muito imediatista? Como é que é o perfil? Então, o brasileiro é. Porque, assim, o maior exemplo disso é o mercado de apostas. O mercado brasileiro de apostas, de criptomoeda também, cresceu rapidamente no Brasil. Porque o brasileiro, ele é muito conservador. Tanto que a gente ainda tem 29% da população investindo em poupança. Então, ou seja, mostra o quanto o brasileiro é conservador. Porém, quando ele toma risco, ele toma agressivo. E ele vai para o mercado, por exemplo, de trader esportivo, ele vai para o mercado de cripto, etc. Então, não é que no brasileiro não goste de risco. É uma falácia a gente falar isso. Então, ou seja, ele gosta de risco, mas ele quer esse imediatismo e muitas vezes ele não estuda. E nessa ida nova, vocês veem esse mercado de curto prazo crescer e trazem para o Brasil? Exato. E daí a gente começa a ver que o que a gente estava fazendo no meio amador, existiam essas 8 mil empresas que faziam e a gente monta uma mesa de traders. Só que daí a gente tenta contratar as pessoas para fazerem isso. E qual o problema? Quem é trader no Brasil? Até ontem, eu acabei de falar, tinha mais gente na cadeia do que na bolsa. Então, ou seja, eu não tenho esse profissional. E daí a gente tenta fazer parceria, Marcos, com todo mundo que já era do educacional. E daí qual é o outro problema que a gente encontra? Ninguém passava no nosso teste. Aí você fala, cara, como assim? Não é porque o nosso teste é difícil. O teste é bolsa. A gente criou um simulador em tempo real, porque antigamente tinha um delay, tinha um atraso no mercado. A gente cria um simulador onde a pessoa tem que bater uma meta de ganho e respeitar os limites de perda. Quando ela bate a meta, a gente contrata essas pessoas. Só que a gente não encontrava esses profissionais. Ninguém passava no teste. Aí senta eu e meu irmão, eu brinco, bota a bunda na cadeira e vamos criar um educacional. Aí eu vou estudar educacional. Então eu já dava aula, mas eu queria, eu sempre levei muito a sério. O educacional tem que ser muito levado a sério. Então como que eu entendo como que as pessoas gostam de aprender? Aí agora estou me formando no mestrado de educação e tecnologia. Porque as pessoas mudaram o seu jeito de aprender. Então antes você aguentava uma aula de 50 minutos. Era o padrão, né? Hoje em dia no online ninguém fica a 50 minutos numa aula. Então você fica num bate-papo. Mas numa aula não fica. Eu fui visitar essa semana, não sei se você já visitou a Intele, estive com o Sagute e fiquei impressionado com o modelo e o formato de educação, né? As pessoas estão aprendendo cada vez mais num método diferente e com muito mais resultado. E tem que ser, porque quando a gente fala, por exemplo, de educação financeira ou de investimentos, as pessoas já têm um preconceito em relação a algo chato. A primeira memória da pessoa é tipo, isso é difícil, isso não é pra mim, isso é chato porque a gente criou crenças limitantes sobre dinheiro e sobre finanças. Então, ou seja, eu tinha que quebrar esse obstáculo. E daí eu fui estudar como que a gente poderia montar esse modelo. E daí a gente cria o nosso educacional focado primeiramente no day trade porque era o nosso objetivo, contratar pessoas pra operar day trade. Então, ou seja, pessoas que vão operar o nosso dinheiro sem risco pra elas e a Atom vira como se fosse um Uber do mercado financeiro. Então, ou seja, você pode trabalhar com o meu dinheiro sem risco pra você, ganhar 80% dos lucros e ainda trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, ou seja, literalmente o Uber do mercado financeiro sem você precisar do investimento num carro, muito mais simples, inclusive, podendo trabalhar uma ou duas horas do seu dia. E daí a gente viu uma grande necessidade do mercado como um todo. Então, ou seja, tipo, BTG contratando a gente autônoma, não encontra. Por quê? Porque não tinha esse profissional complice e daí você fala gestor, analista, falta... O mercado se formando, né? É, porque falta profissionais, porque ninguém chegou, e daí eu não vou entregar a minha idade, porque quando eu falo colegial, as pessoas falam que eu tô velha, né? Então, ensino médio, ninguém te falou, Marcos, que você podia trabalhar no mercado financeiro e ser muito bem remunerado. E um agente autônomo, hoje, ganha 18 mil reais, na média. Só que ele levou três meses pra se formar, enquanto o médico ganha, na média, a mesma coisa e demorou cinco anos mais especialização. Um engenheiro é a mesma coisa. Então, ou seja, a gente começou a ver que tinha uma necessidade de profissionais do mercado financeiro. Então, a Atom, ela vai evoluindo pra um educacional onde hoje não fala só sobre day trade, mas a gente tem profissionais pra qualificar pra todo mundo que tá procurando. Todas as corretoras, os bancos, etc. E a gente vai além, porque o trader, ele acaba tendo tempo livre. E daí, quando ele tem tempo livre, ele também pode trabalhar no marketing digital. Então, hoje, a gente também tem uma escola voltada pra marketing digital. Consegue ter duas funções. Exato. Então, você pode ser um copywriting, se você gosta de escrever, se você gosta de argumentar. Você pode ser um web designer, um designer. Você pode ser uma pessoa do tráfico. Por exemplo, o trader, ele é bem parecido com o cara do tráfico. E, gente, é uma profissão legal, tá? A gente tá falando de tráfico, ou seja, de anúncio na internet, Google, Facebook, etc. Então, quando você é impactado, por exemplo, pela Carol falando da Atom, é exatamente essa função do cara de entender qual é o teu perfil e mostrar um anúncio pra você adequado. é exatamente o que o trader também faz. É um cara mais analítico. Então, você mostra pras pessoas que elas podem ser multirreceitas. E é isso que a gente vem trabalhando hoje. Então, ou seja, batendo na tecla que a pessoa pode ter de três a quatro fontes de renda sem precisar abandonar aquela profissão que ela gosta muito, mas que a tecnologia e a internet te trouxeram essas possibilidades. Aí, o sucesso da Atom vem a possibilidade do investimento do BTG através da Exame e o BTG pra investir porque, de fato, era um projeto realmente desafiador. Como é que isso, o que significa pra você ter um investimento dessa forma e um parceiro como ele? Poxa, é uma realização de um grande sonho, né? Porque eu comecei no mercado com 17 anos e pra mim sempre a referência foi o BTG. Em nenhum momento eu quis ser comprada a Atom não só a Atom todas as nossas empresas sempre foram muito saudáveis. A gente sempre foi muito pé no chão. Eu e meu irmão a gente sempre tomou risco de uma forma controlada, né? Sempre fazendo a gestão de risco. A gente nunca cresceu mais rápido do que a gente poderia então a gente nunca tomou dívida. A gente não abriu capital como eu falei então eu não peguei dinheiro do mercado. Em nenhum momento a gente gerou um tipo de problema financeiro pra gente. E daí a gente foi abordado por toda, assim todo mundo do mercado financeiro todas as corretoras todos os bancos etc. e era muito engraçado porque aí eu e meu irmão a gente ia discutindo quem a gente quer de sócio? Quem a gente quer de sócio? Não, a gente não quer esse. E não tendo problema financeiro era uma escolha de fato, né? Exatamente uma escolha. Daí assim que a Exame é comprada pelo BTG eu tive esse comecei esse bate-papo com a Exame e a Exame quer montar esse sistema educacional. Então a Exame até então tinha todo aquele sistema tradicional de revista etc. E precisava se atualizar com o mercado e ir pro digital. e era algo que eu já tava fazendo há cinco anos. E eu começo a participar das reuniões e começo a ter bastante bate-papo aqui justamente pra falar que eu poderia colaborar. E daí até o ponto de que veio um convite a gente nunca se ofereceu nem pra Exame nem pro BTG. Foi o contrário. Eles nos convidaram a fazer parte disso tudo. Incrível. Então ou seja e é o melhor momento é muito prazeroso quando você quer muito aquele sócio que você entende que é estratégico e ele te procura. E acompanhar. Exato porque senão vira uma discussão de valuation você quer vender e a gente não queria vender mas eu queria um sócio estratégico e daí a gente tinha dois ganhos aqui. Primeiro a Exame querendo de fato comunicar o mercado cada vez mais educar o mercado cada vez mais de algo leve didático então entrar na questão dos investimentos de uma forma realmente popular e o BTG como uma grande referência maior tesouraria ou seja é um ganho pros meus traders é um ganho pra Atom é um ganho pra todo mundo então eu ganho de largada dois parceiros estratégicos que tinham tudo a ver com o que a gente queria então precisava vender? Não. Mas peraí eu posso ir mais longe se eu tiver com eles. Então aquela velha história você pode comer um cupcake sozinho ou você pode dividir uma pizza grande e era os sócios que eu mais gostaria de ter então por duas coisas muito importantes a história do BTG então a gente não tá falando com todo respeito da galera do marketing a gente tá falando de tesouraria de verdade de traders de verdade a gente tá falando de mercado financeiro raiz sou super fã do André o André eu acho que é uma pessoa que é uma referência pro nosso país em relação ao mercado financeiro de uma forma leve e séria eu também e daí a gente pega o exame com essa pegada de comunicar então ou seja melhor impossível você ganha dois na largada você vai comunicar leve você tem um educacional você atinge milhões de pessoas que é o que é exame traz e toda uma credibilidade uma marca muito forte exatamente existir há tanto tempo e não ter nunca colocado nenhuma notícia pra se vender então sempre uma preocupação com a credibilidade e você pega um BTG que de fato vai ter esse ganho em relação a know-how sobre o mercado financeiro não tinha como não fechar esse deal então acho que todo mundo viu esse potencial e o mercado realmente aceitou isso muito bem Carol eu sempre te assisto no Shark Tank e adoro tua participação eu queria muito saber como é que você foi convidada como é que veio esse convite entender um pouco também como é que é a sua decisão pra investir na empresa que está sendo apresentada eu vou te confessar que pra mim foi uma grata surpresa porque o Shark ele já acontece em 54 países no mundo então foi muito legal porque alguns anos atrás mais de 10 anos a produtora que me gravava me falou assim ah você deveria estar no Shark você e seu irmão não sei o que o que é Shark e fui ver o programa falei cara fiquei lisonjada porque assim putz eu sou uma piveta tinha 20 e poucos anos e daí você está me falando de participar de um programa com o Shark e fiquei muito feliz o Shark veio pro Brasil obviamente não fui convidada logo de largada então eu era ainda muito nova ainda poucas pessoas me conheciam e daí o Shark começa a evoluir e eles marcam aí durante a pandemia uma reunião comigo e eu não sabia se eu estava pra ser convidada que é um dia se eu ia estar meia temporada ou uma temporada inteira então eu não sabia nem quem eu provavelmente ia substituir porque eles não contam nada eu não podia contar pra ninguém era só um encontro que você não sabia que de fato ia sair de lá é e a gente começa a ter reuniões tudo online porque a gente estava no meio da pandemia e eu não sabia de fato o que ia acontecer com aquilo e eu não podia conversar com ninguém e olha que curioso no mesmo ano eu sou convidada pra um outro programa que estava lançando com uma pegada empreendedorismo pra ser inclusive sócia e daí eu falo cara e aí o que eu vou vou pra cá vou pra lá eu vou poder ser sócia que vai ser um projeto que eu já tinha idealizado lá atrás que podia ser um objeto de desejo exato e de novo a marca Shark o nome Shark no mundo todo ele abre muitas portas é bizarro hoje em dia eu marco reunião eu sou CEO de uma empresa de capital aberto na bolsa mas eu sou Shark aí a pessoa para assim Shark tipo acabei de falar que eu sou listada na bolsa não Shark tipo é bizarro porque assim o nome né o peso do programa é muito forte e daí eu fiquei muito feliz quando em setembro mais ou menos eles falam assim olha a gente quer você full no Shark você vai ocupar uma cadeira e você está entrando no lugar da Cris eu falei caraca o primeiro peso foi porque ela já estava há muito tempo e daí começam as matérias você vai ser melhor que a Cris você vai ser pior a Cris é brava eu falei gente eu vou ser a Carol afinal eu vou colocar meu dinheiro né ninguém trabalhou por mim a decisão tem que ser minha isso que eu acho que do programa é espetacular porque é vida real é teu dinheiro você não vai estar ali fazendo apenas a mídia do programa você está investindo e buscando resultado e é isso que você tem que pensar né então toda a minha decisão é pensado no post quando você me pergunta como que eu vou avaliar o empreendedor ali eu acho que a primeira coisa que tem que ser avaliada é o empreendedor porque vamos lá primeira coisa na bolsa é muito fácil eu compro e vendo as ações não falo com ninguém primeiro que ninguém me dá não né Marcos eu tive que aprender a dar tomar não tipo eu pego e falo pra você assim olha eu tenho uma proposta pra você ser tão legal não sei o que aí você fala mas eu sou super fã do apolinário eu falei caraca eu parei pra analisar tua empresa eu parei pra analisar seus números eu tô disposta e você fala que você prefere o outro shark é muito ruim agora na bolsa a gente não toma não você compra o que você quiser vende a hora que você quiser você não fala com ninguém então ou seja não tem essa dinâmica e daí lá não você tem que escolher seu próximo sócio e você vai ter que conviver com essa pessoa e você tem que comprar ao sonho dessa pessoa e você tem que ver se essa pessoa ela vai estar aberta a te escutar que é o papel da humildade né porque um empreendedor que não tem humildade como que você vai ajudar ele eu falo assim ó vamos ser sócio aí você não gosta nenhuma ideia que eu dou aí tudo que eu falo você fala não mas não é bem assim não sei o que cara a gente não vai conseguir ser sócio os números talvez fossem positivos mas é o que eu digo sociedade pra mim Carol tem que ser complementar senão eu não acredito que dê certo exato e daí é o grande desafio do programa porque é um reality você tem que decidir ali se você vai ou não vai se é sim ou não você tem algum critério específico pra decidir que empresa que ramo de atuação ou você olha o número e é muito engraçado porque todo mundo achava que eu era do mercado financeiro ah você só vai olhar números o tempo todo até virou meme na internet ah eu sou do mercado financeiro não sei o que cara óbvio que eu vou olhar os números porque eu não vou colocar meu dinheiro pra perder né é contra a minha religião então ou seja pô eu aprendi desde sempre que dinheiro não aguenta desaforo então ou seja eu tenho que colocar meu dinheiro em alguma coisa que vai prosperar se for pra fazer trabalho voluntário gente eu sou sócio de um instituto que chama êxito que é uma ung né eu também sou sócio de um museu lá eu faço trabalho voluntário esse é o foco lá mas empresa não empresa não e outras você chegou até o charque você não é um coitadinho você é uma pessoa que merece estar lá você é uma pessoa que estudou e você está representando milhões de brasileiros que gostariam de estar lá então assim acho que o primeiro passo é dê valor a vaga que você tem então a pessoa que está lá ela tem que entender os números dela ah mas eu não sou do financeiro mas na hora de você fazer um pit você tem que entender seus números você não entende seus números você não entende seu negócio então a primeira preocupação que eu tenho é essa mas eu olho muito o empreendedor é empreendedora se ele tem uma postura muito arrogante é uma linha tênue eu vou te fazer uma pergunta você pode responder com propriedade ou você pode responder com arrogância se você me responder com arrogância não combina comigo então porque eu brinco na ato que eu sou estagiária então seja eu estou lá aprendendo se você acha que você já sabe todas as coisas você não tem nem perfil para ser empreendedor muito menos para receber investimento e está tudo bem você pode ter esse perfil e ter acerto mas você não vai conseguir ter sócios então eu acho que a habilidade de ter sócios é você avaliar a pessoa então eu avalio muito a pessoa eu avalio os números e vou avaliar se eu posso agregar então putz eu não entendo nada do seu negócio mas adorei você Marcos mas eu posso só te apoiar te aplaudir torcer por você eu não preciso estar no teu negócio porque pode ser que você possa ter um outro sócio estratégico muito mais importante naquele momento então eu acho que também tem que ter uma umidade do nosso lado de entender eu sei que você vai dar muito certo eu sei que você vai me dar dinheiro mas não cabe eu não vou conseguir ajudar você e se for para dividir para que então é esse tipo de análise que eu faço na hora de uma pessoa entrar ali pelo pitch já teve várias vezes eu falei cara eu sei que isso vai dar dinheiro fácil e óbvio a gente está no mercado financeiro a gente adora dinheiro então ou seja mas a pessoa não combina com o teu com o teu perfil com o que você acredita e você não investe mesmo que possa dar dinheiro não combina comigo ou eu não consigo agregar na vida não então pode até ser que eu te adore mas eu não consigo agregar no teu perfil não existe essa troca compomentar então é difícil agora uma coisa boa é que 17 anos eu acabei aprendendo sobre muitos segmentos sobre muitos setores porque como eu falo o mercado financeiro é um grande shopping center então você fala assim ah cara você aprende sobre o que? sobre tudo você aprende sobre varejo sobre agro sobre banco sobre tudo porque tudo tem alguma coisa tem listado na bolsa então você aprendeu sobre alguma coisa você teve impacto sobre alguma coisa e outro ponto é que quando você está no mundo dos investimentos você faz contato com grandes empresários então às vezes eu não sei mas eu tenho um grande amigo que manja pra caramba e teve a gente está na sétima temporada agora acabei de gravar a sétima temporada e teve vários cases de eu ter conhecido um grande empresário do segmento não vou dar spoiler aqui pra vocês assistirem o programa mas assim acabar a gravação e falar assim fulano preciso te apresentar a empresa que eu acabei de comprar aqui no Shark porque ela tem tudo a ver com você e você vai dois dias depois ele teve reunião deu o match já está dando certo então ou seja também tem uma habilidade que a gente precisa falar que não é de você conhecer todos os negócios mas você conhecer todas as pessoas então se eu te conheço o que você faz? botou no meu radar putz o Marcos é a pessoa certa pra eu apresentar pro Júlio é do teu network mas também da tua humildade saber que você também não é bom em tudo isso é perfil do empreendedor de sucesso na minha humilde opinião é você saber que você precisa de se complementar pra que você possa construir alguma coisa de sucesso você tem alguma dica pra alguém que quer participar do programa? que você fale assim ó o perfil pra você participar e eu investir em você é esse? eu acho que a primeira coisa gente não vai no campo das ideias eu acho que ninguém gosta de investir em ideia é muito raro você falar assim cara eu vou colocar o dinheiro numa ideia mesmo porque você acaba vendendo um percentual muito alto pra alguém que está colocando dinheiro na sua ideia porque o risco é maior risco e retorno quanto menor o risco né então menor o retorno mas também menor a participação que você está vendendo então ou seja se aquilo já está consolidado você pode oferecer 10% e eu topar se aquilo não está consolidado eu vou ter que pedir 40 ou 50% do teu negócio pra gente testar juntos então eu gosto muito então eu gosto muito de dizer e eu falo isso também pros meus alunos tem muito aluno que me manda mensagem falando assim pô investe em mim vira música né investe em mim eu não sei cantar não vou pagar esse mico aqui mas assim quando você fala assim cara investe em mim você não acreditou em você cara se você não colocou dinheiro em você por que que eu vou colocar então eu bato muito nessa tecla primeiro você coloca dinheiro em você então ah eu preciso de um curso da Atom tá então vende trufa bolo faz uma renda extra acredita em você investe em você e daí eu vou colocar dinheiro pra você operar com meu dinheiro e a mesma lógica no Shark então ou seja entra lá mas com MVP dados olha eu trouxe aqui esse copo todo mundo amou no mercado é um diferencial a gente vai vender pra caramba aí todo mundo vai querer e daí todo mundo vai disputar por você então chega num ponto no Shark quando você precisa de um sócio estratégico mas que você já tenha validado aquele modelo e bem importante lembre que cada Shark tem uma identidade conheça com quem você tá falando eu sento numa reunião com você eu quero que você feche comigo eu tenho que saber quem você é eu tenho que saber o perfil que você tem o pitch não é igual as pessoas tem um péssimo hábito de falar receita para fazer o pitch perfeito gente pitch é um chaveco é exatamente um chaveco gostei dessa descrição você tem que largar a pessoa curiosa pra saber mais sobre você e a ponto de que ela entenda logo de cara que você é a pessoa ideal pra ela então ou seja quando você tiver na dúvida de como é um pitch ideal lembre de um relacionamento como que eu convenço uma pessoa a sair comigo é a mesma lógica então ou seja se eu convenci uma pessoa a sair comigo ela quer saber mais sobre mim se eu convenci uma pessoa a me fazer pergunta é porque eu convenci ela me dá atenção então um pitch ele tem que ter isso eu tenho que chamar atenção da pessoa e cada pessoa se chama atenção de um jeito tem gente que é mais pelo emocional você conta uma história você impacta a sociedade você vai agora tem pessoas que são mais dos números tem pessoas que é mais do propósito e aí que vai você tem que saber com quem você está conversando e agora até pergunta pra você Marcos e aí quando você vai parar no Shark Tank já que você já teve esse convite eu vou dizer eu sou muito fã do programa mas eu não sei se eu teria essa habilidade que vocês tem como você que achei eu que era diversificado depois aqui nos bastidores você me falou de quantas empresas você já investiu depois do programa eu não sei como é que você tem tempo quantas empresas você já investiu desde que você começou o Shark Tank bom agora são três temporadas em duas temporadas já tinha investido em 17 nessa última temporada eu dobrei então assim brincadeiras à parte a gente vai dobrando a meta mas eu acho que assim a primeira temporada eu não sabia como ia ser o pós então eu estava muito mais conservadora e a mesma coisa quando você vai investir por exemplo na bolsa você começa ah eu comecei com 100 reais aí você ganha a confiança você colocou mil daqui a pouco você tem 70% do seu dinheiro em bolsa e você pode até chegar a ter 100 desde que você entenda o que você está fazendo e o Shark não foi diferente na minha vida então conforme eu fui entendendo pós Shark como que eu poderia montar uma aceleradora montei uma aceleradora chamei pessoas competentes para trabalhar comigo então eu tenho advogados eu tenho toda uma consultoria nivelamento você constituiu a partir dessa participação tudo eu montei uma nova empresa para cuidar deles então ou seja eu tenho uma aceleradora para cuidar primeiro de tudo porque a gente tem que entender que a gente está mexendo com o sonho das pessoas e elas não querem só meu tempo elas não querem meu dinheiro elas querem meu tempo e meu contato então ou seja a primeira coisa que eu faço é colocar todo mundo no mesmo grupo do WhatsApp porque não é uma mentora Carol são 35 mentores ali que estão colaborando então uma das coisas que eu adotei é uma toda uma metodologia onde todo sábado tem um mentor convidado uma hora falando para eles então por exemplo eu não sou a pessoa que mais entende franquia aí eu trago o xerto para falar eu trouxe o Carlos Wizard para falar eu não sou a pessoa que mais centra uma mesa para negociar então eu trouxe o Ricardo Velino para falar sobre a Dealmaker para falar sobre a Escola de Negócios aí eu trouxe o Rafa Prado para falar sobre Marketing Digital trouxe o Elias Mumman para falar sobre Copyright foi trazendo todos os meus amigos para todas as empresas para todas as empresas independente do ramo que elas atuam tem essa aula exatamente porque essa contribuição e é obrigatório uma hora porque se eu estou trazendo essa galera conhecimento é tudo então ou seja e eu criei uma gamificação onde se elas participam elas vão ganhando pontos eu faço mais aportes e dou mais viagens e dou premiações então eu criei um jeito de elas competirem de uma forma saudável então olha meu vizinho está fazendo eu tenho que fazer também então ou seja não é uma evolução só em relação a faturamento porque seria até injusto tem empresas que vão faturar menos ou mais dependendo do segmento delas então é uma disputa ali sobre quanto você usa da estrutura da aceleração e daí eu criei todo um sistema e venho melhorando cada vez mais de escutar feedback deles antes de eu entrar no Shark a minha primeira pergunta foi o que os empreendedores esperam de mim o que eles não gostam e o que eles gostam dos Sharks atuais então eu quis entender o que eles estão buscando ali e daí eu fui montando de acordo com essas necessidades e daí eu montei essa mentoria montei essa aceleradora e separei meu tempo porque como você bem falou não dá pra fazer tudo não dá então ou seja durante a semana de segunda a sexta eu brinco que eu falo de Atom não é brinco por quê? porque é igual o rádio então se você mudar muito de estação você não escuta nenhuma música é muito importante ter foco e daí de final de semana de sábado eu dou mentoria individual pra eles e tenho essa mentoria em grupo e daí por exemplo você faz parte do grupo você vai contar o que você está fazendo na sua empresa então tem sempre um empreendedor convidado tem um convidado mentor e um empreendedor convidado esse empreendedor ele vai falar sobre o que ele adotou na empresa dele que deu muito certo ou deu muito errado então vamos pegar putz a minha empresa ele tem meia hora pra falar de alguma coisa que ele adotou ai acabei de criar um podcast que arrasou me trouxe uma baita audiência ele coloca alguma coisa que ele está fazendo que está dando muito certo então ou seja eu não criei só um grupo onde eu coloquei dinheiro mas eles se mentoram eles se ajudam uma troca de conhecimento o tempo inteiro eles se conectam eles se apoiam e eles reduzem custos então todos eles precisam por exemplo de uma assessoria de imprensa ah beleza vamos contratar uma assessoria de imprensa quando você tem 30 e poucas pessoas que vão contratar junto o preço é mais barato então vamos contratar uma agência de marketing vamos contratar uma pessoa de RH vamos contratar um cara do financeiro então ou seja eu fui criando ali as caixinhas pra que eles possam reduzir custos que é o grande diferencial a startup vamos lembrar é um modelo de negócio que o cara é muito recente e ele tem pouca grana claro então e pra mim é ótimo porque se eles reduzem custos um dia redução de custos lembra eu fiz um investimento ali se o cara imaginava que ele ia gastar com um financeiro sei lá 5 mil reais e no grupo ele gastou mil eu Carol como investidora economizei 4 pra gente gastar com outra coisa que é mais importante pro retorno dele então é bem legal que assim me desafiou a montar algo novo e daí eu falo com propriedade que eles me ajudam mais do que eu ajudo eles porque é uma oxigenação do cérebro eles me trazem ideias eles mostram negócios e eu tava muito confortável como Atom a minha empresa vai muito bem obrigada e de repente eu fui ali obrigada a aprender algo novo fui desafiada a montar uma nova estrutura a me dedicar mais e óbvio ninguém faz nada pra perder né e eu tô no Shark justamente pra ter um case lá dentro eu ajudo os outros Sharks eu gosto de colaborar com eles também mas obviamente eu quero que os meus negócios decolem mais do que os outros lá então ou seja tem até essa competição interna e Carol você falou no início que aquela menina lá atrás queria investir no segmento de roupa infantil algum momento dessa trajetória com o teu sucesso surgiu a oportunidade de investir nisso que você pensava no início da tua carreira? você sabe que o mundo da moda me persegue e daí assim até no próprio Shark já teve vários pits do mundo da moda e daí teve um que eu me conectei que é a Florent que é moda circular então tem um propósito por trás então ela faz roupa com refibragem eu usei inclusive looks dela no Shark quando eu investi nela eu gostei muito da causa dela conectei ela com outros investimentos que eu fiz que envolvem o mundo da moda e até com contatos que poderiam abrir as portas pra ela mas assim você sabe que uma das coisas que eu acho que o mercado financeiro me trouxe é eu gosto muito do mercado financeiro pela meritocracia e pelo zero ego a última linha te fala tudo e quando a gente fala do mundo da moda a gente nada contra o mundo da moda porque eu continuo sendo uma ótima consumidora eu acho mas é de você tá muito preso no ego tem muita disputa então quando a gente fala do mundo da moda é muito bacana mas é muito difícil de você lidar com essa questão do ego é sempre uma disputa muito grande e quando você fala do mercado cara eu posso ser uma pessoa bem sucedida de calça jeans tênis e camiseta branca e ninguém liga e eu posso ganhar dinheiro no mercado financeiro no mundo da moda eu nunca poderia me expor desse jeito então tem muita coisa envolvida por mais que eu tenha deparado em vários momentos com o mundo da moda de novo é um negócio que eu falei cara combina com o meu dia a dia hoje não eu ainda prefiro continuar sendo consumidora ou né como o caso da Florent com projetos que tem um uma questão social envolvida causa um propósito exato que levantem uma bandeira e eu vou continuar me vestindo bem eu gosto né como mulher adoro comprar sapato roupa, bolsa etc mas sem a preocupação de brigar de disputar ainda acho muito mais prazeroso acompanhar do que de fato ser uma investidora Carol pra finalizar quais são os seus mais valiosos conselhos de negócios meu Deus eu acho que assim né conselho todo conselho bom a gente vende né mas brincadeira essa parte eu acho que assim pra começo de conversa se apaixone se você for apaixonado pelo que você faz se você tem um propósito muito claro você vai ter muito sucesso e daí eu tenho uma frase que eu adoro que é assim tem um propósito mas não abandone o caixa então não adianta nada você saber cara eu sei fazer isso sou apaixonada por isso mas você não olha seus números você vai quebrar e você vai impactar as pessoas que confiaram em você isso é muito grave não é normal quebrar então não é normal é falta de responsabilidade você achar que você não precisa olhar os números então tenha um propósito o que você se apaixona o que você gosta de fazer e diante a isso olhe seus números pra que isso continue existindo pra que as pessoas também comprem esse sonho junto com você eu acho que esse é o maior conselho que eu posso dar pras pessoas ao longo da minha jornada eu fui sempre checando eu tô apaixonado pelo que eu tô fazendo eu me divirto com o meu dia a dia o dia que isso não for divertido pra mim mude e não tenha medo de mudar porque eu acho que o negócio ele tem que ser uma parte do seu dia a dia e não a sua vida inteira afinal seu maior presente chama a vida uau que aula Carol obrigado por ter você aqui com a gente obrigado pelos teus conselhos e obrigado pelo teu tempo eu que agradeço e agora a gente vai ter que fazer o inverso você vai ter que ir lá comigo fazer um podcast dentro da Atom pra gente coletar mais informações aí sobre negócios obrigado vou com prazer obrigado a vocês e vocês gostaram? quero saber quem mais vocês querem ouvir aqui no Conselhos deixe a sua sugestão aqui nos comentários siga o BTG Pactual nas redes sociais pra acompanhar todas as novidades não esquece também de deixar o seu like aqui nesse vídeo seguir o canal ativar o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades do BTG tchau e até o próximo conselho